As reações de óxido-redução. Elas têm esse nome porque as primeiras reações estudadas envolviam a participação do oxigênio. Uma característica importante desse tipo de reação é a formação de óxidos, tudo bem? Sempre que ocorre uma reação desse tipo, devemos obrigatoriamente ter um agente oxidante e um agente redutor. Basicamente, o agente oxidante vai perder elétrons e transferi-los para o reagente, que será o agente redutor. Um exemplo de reação de óxido-redução bem famoso é a formação de ferrugem. Resumidamente, o oxigênio reage com os átomos de ferro, formando óxidos de ferro que compõem a ferrugem. Nessa reação, o ferro reduz, transferindo elétrons para o oxigênio. Assim, o íon Fe2+, pode se juntar com átomos de oxigênio, formando os óxidos de ferro.